Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd, estamos aqui de volta com mais um vídeo de The Walking Dead E vamos agora ajudar a Jane, com o prédio ali atrás, vamos ver o que vai acontecer agora Bom, não tem nada aqui, vamos lá Então eles são desconfiados da Jane, né, mas eu acho que ela me parece ser uma gente boa, cara O que foi, Jane? Oh, ei Você sabe? Você está bem? Sim, sim É, é só que muita coisa aconteceu hoje, e eu não sei se... Bem, às vezes é bom ter alguém assistindo a sua volta Então, vamos lá, parceiro, vamos ver o deck, eu gosto da altura Não deixe ela entrar na sua cabeça, vamos lá Eu espero que esse lugar seja o que estamos procurando Eu também Eu também Um centro de visitante, né, aqui Então, vamos lá, vamos ver Check this out Check this out A skate still locked, which means that hopefully no one's gotten to whatever was locked in there in the first place Who knows what could be in there? That could be a place for Rebecca to have the baby Yeah, that's what I was thinking Hmm, maybe I can pick the lock A nail file? A versatility is not overrated Beleza, vamos ver Vamos ver se a gente vai encontrar alguma coisa aqui Tem o cadeado, tem o cadeado, tem o canhão Bom, vamos lá Vamos dar uma vasculhada aqui agora Não tá funcionando, Clem, vamos lá A guerra civil de 1863 A guerra civil de 1863 Bacana O que que tem aqui? Na lixeira O que que tem aqui? Na lixeira E aqui, dá pra vir? Não, só dá pra vir até aqui Beleza Vamos lá, vamos dar uma volta pra cá Vamos voltar pra cá Vamos ver se a gente acha outra coisa aqui porque Vamos ver se tem outra coisa pra cá O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? A gente não olhou, né? Informações gráficas O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? Outro O que é isso? A Rebeca não faria isso em sua condição, mantenha-se em mente agora. Jane! Há alguém que vem para nós! Caralho, caralho, caralho! Ele está chegando este caminho. E quem sabe se ele tem amigos perto. Por que ele está chegando aqui? Sem ideia. Mas devemos esconder o que ele está chegando. Eu não gosto de ter alguns estranhos que sejam tão próximos aos outros. Temos o suficiente em nossas plazas com um bebê chegando. A última coisa que precisamos é alguém falar seus amigos sobre os novos objetivos no local. Talvez eu possa tentar falar com ele. Boa sorte. Shhh! Escute agora! Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu vou sair. Eu não quero escutar. Eu não quero escutar. Eu não quero escutar ninguém. Especialmente uma pequena garota. Uma garota. Uma garota. Você não precisa escutar ninguém. Só põe a arma. Põe a arma. Estou abaixo. Clem, tenha certeza que ele não tem outras armas lá. Não, eu não tenho mais armas! Eu te sinto! Nós só temos que ter certeza que você não é... Qualquer coisa? Uau... Isso é um pedaço de medos sério. Não, 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 não! Pegue o que você quiser, mas não pegue a medicina. É para minha irmã. Minha irmã velha, ela está enferma. A dor faz ela chorar e... Isso faz muito tempo, por favor! É só você e sua irmã? Não, eu tenho muitos amigos... ... nos rios. Irmã ou não, nós realmente poderíamos usar essas coisas. Não! Você não é uma boa pessoa! Você já me deixou sem defesa e agora... ... você... ... você toma a medicina da minha irmã? Você está preocupada! Ei! Nós temos pessoas que estão sofrendo. Quem precisa dessa medicina? Luke ainda é um maluco depois de Carver. Kenny é um maluco? Rebeca está em dor? Olhe tudo isso! Clementine, nós precisamos dessa coisa! Você está sofrendo tanto quanto a sua! Você não é especial! Clementine, sim? Você pode... Eu não vou devolver... Eu não vou ficar com o remédio, cara. Não vou, porque... Você não está pegando eles. Eu não estou roubando ninguém. Só deixe ele ir. Oh, porra! Obrigada, Clementine! Obrigada! Eu não vou roubar, cara. E ela é apenas uma menina. Oh, o que você está fazendo? Jane! Não faça isso! Não você nunca vai vir aqui de novo. Eu não me importo se você tem alguma irmã enferma. Da próxima vez que eu vejo você... ... você não estará apenas caminhando. Vá! Eu não acredito que eu cheguei nessa maldita. Estão afastando algum filho estúpido? Nós deveríamos ir pegar todos os outros. Sim. Vá pegar os outros. Eu vou deixar esse lugar aberto. E então nós precisamos entrar em breve. Ela ficou bolada, cara, mas... Complicado, né? É uma criança só, cara. É uma criança num apocalipse zumbi, cara. Clam! 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 Tem sorte com esse arquiteto? Eu estava olhando... Rebeca e Kenny. Eles disseram que não tinha ouvido de mim em um tempo. Eu não acredito que não haverá muito, mas... Jane parece bastante resourceful. O arquiteto pode ser um lugar seguro onde nós possamos estar hoje. Onde a Rebeca poderia ter o bebê. Pelo menos, se não pudermos encontrar algo melhor. Eu acho que isso é algo. Eu deveria ver. Jane ainda está lá agora? Sim. Ela está tentando abrir a barriga. Eu gosto dela. Você sabe que eu não consigo achar ela. Eu acho que ela realmente colocá-la na linha, mas... Mas, ao mesmo tempo, ela não te mostrou nada que custa. Eu gosto dela. Ela é honesta. E ela sabe o que ela está fazendo. Sim. Isso é mais do que eu posso dizer para o seu filho. Jane parece que é o tipo de pessoa que fica temperado por dificuldades, sabe? Mas, quando eu vejo a Kenny agora... Ele parece romper. E as pessoas romperam. Eu sei que você tem uma história com ele. Olha, eu acho que ele é um bom cara. Ele está nos protegendo. Ele está nos protegendo. Se você está errado, Kenny é mais forte do que qualquer um. Ele tenta nos proteger. Eu não sei, Clem. Eu sempre pensei que... Talvez todo o horror não tenha chegado a você ainda. Mas você assistiu o seu amigo murder Carver. Não apenas o matá-lo. Mas... Clem, você nem nem se esqueceu. Carver mereceu. Carver mereceu, cara. Ele era maluco. Eu preciso dizer aos outros sobre o deck. Sim, bom. Eu vou... Eu vejo você lá. Eu não vou estar em trabalho ainda, Kenny. O que se algo está errado? O que se algo está errado? Eu não sei. Os bebês sabem como nascer. Clementine. O que você encontrou? A construção em cima tem um arquiteto de observação. Alguma parte que o bebê será mais segredido? Ele está chegando muito rápido do que eu pensava. Ele está em cima, então ele deveria ser mais segredido. de Walker. Parece bom. Assim como o Mike e Bonnie estão e voltam, vamos sair. Ei Clem. Que sorte que você conseguiu de volta de seguro. Como você se sente? Apesar. E quer que pegue. Hummm... Eu queria que Alvin esteja aqui. O homem era um bom homem. Quando ninguém mais me ajudaria, ele me dava coisas para me ajudar com o meu arco. Bandaixas e uma caixa de juízo. Eu deveria ter sabido que aquele grande softy não poderia seguir por enxergar você no fogo. Eu não acho que ele queria, de qualquer forma. Eu sei que é uma perda de tempo. Mas eu não posso parar de pensar sobre as coisas que eu deveria ter falado com ele. As coisas que eu deveria ter falado com ele. Eu não sei como eu vou fazer isso sem ele. Você vai ser uma boa mãe. Nós já chegamos muito longe desde que nós nos conhecemos, hein? Você é uma boa criança, Clementine. Eu feliz que você vai estar lá para cuidar desse bebê. Ah! Oh, porra! Eu tenho isso. Nós não temos visto Mike ou Bonnie em um tempo. E eu não digo que eu não confio com ele. Mas eu gostaria se você iria para ele. Sim, vá em frente. Eu vou estar bem. Bom, vamos lá. Olhar a placa. Uma milha e meia, né? Eu acho que você vai com Jane. Eu acho que você foi com Jane. Eu acho que você foi com Jane. Ela não levou, né? Levou? Levou? Por que você acha que ela levou? Bem, é apenas um... Um sentimento. Sim. Ela está tentando encontrar o lugar que nós encontramos preparado para a Rebecca. Bem, isso é bom. Só dê-me mais 10 minutos para procurar. Ele não quer voltar em mão de mão. O que? Eu só quero te ajudar. Ok. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aí seu like, seu favorito. Se inscreva no canal caso vocês não estão inscritos ainda, tá ok? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, falou e... Fui!